Oi pessoal que nos acompanha, vou mostrar aqui para vocês uma outra caixa de pesca, essa é a Mini, o modelo dela é 050375, ela tem o primeiro compartimento em cima que é grande, muito grande mesmo, esse compartimento é grande, você pode colocar muita coisa grande, e esse compartimento aqui é o graveteiro, é o graveteiro, você vai puxar aqui e vai tirar os estojos, os estojos são feitos com vários visórios que você pode organizar aqui do tamanho que os objetos forem, então você vai poder organizar e colocar do tamanho que você quiser aquilo, é de acordo que você desejar, muito bem feita, ela é bem alta, porém ela é estreita como vocês podem ver, bem estreita mesmo, são três galeteiros, são três estojos transparentes, esse estojo transparente permite que você olhe dentro sem precisar abrir e você saiba o que tem aqui dentro, esse aqui já é um estojo mais, olha, é todo grande, para você colocar alguma coisa maior, não tem divisória, ele é grande mesmo, então você pode colocar muita peça grande, é isso aí pessoal, muito obrigado, até a próxima!